Me dá, me dá isso aí. Pega Igor não, pega isso aqui. Chamei, ó, chamei. Tu é especialista da Igor, né? Me dá aí, me dá aí. Ah, vai entrar, vai entrar. Ah, já entrou lá, velho. Um x4. BT, eu chego já já dando pé. Em 5. Vem. Relaxa, pai. Tá, tá, tá. Vai, faz o que cê sabe fazer. Isso, isso, isso. Ai, nossa. Tem um banana, tem um banana. Vem aqui, Nack, vem aqui comigo. Banana, 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 BT. Os dois, os dois, os dois, os dois, os dois, os dois. É só o Gal jogar certinho. Não tem o que eu fazer, 16 de HP sem colete, bicho. É brincadeira. É brincadeira. Voltei, voltei. Era meu ace, Gal. Era só tu morrer pra mim. Daí for me, dude. O Gal já tá pensando no mesmo 50, velho. O cara tava aqui ainda. Tá passeando, pô.